Felada como ela é, está hoje aqui com o Paulo Henrique, um dos grandes ídolos do Flamengo. Também lá do Caldeirão do Albertão, lá no Metro, o pessoal lá já jogou muito. Agora está devendo uma visita lá. Inclusive eu estive com ele e falei que ia no domingo passar. Aniversário dele. Exato. Eu queria falar com você agora que eu sempre te acompanho as coisas que você fala no Facebook, quando você fala, não é de falar muito, mas quando fala também. E aí é sobre esse momento, o Paulo Henrique foi campeão da cidade de São Paulo, acho que lançou na guerra toda essa geração. E aí eu queria, se você falasse primeiro, o que você está achando do Flamengo atual? Na verdade, o Flamengo passa por um momento de transição. Nós estávamos conversando anteriormente aqui de como era feito esse processo de transição do jogador da base, dos jogadores juniores para o profissional. O Flamengo hoje vive um momento muito delicado profissionalmente, da equipe principal está se recuperando. E é lógico que todo garoto que vem a fazer parte, a jogar, vai sentir um pouquinho. Então nós fazemos parte dessa transição, desse momento de transição para poder acolher os jogadores do profissional. Enfim, mas acredito que o Flamengo tem potencial para poder sair dessa situação. O Flamengo é muito grande. O Flamengo vai continuar sendo um clube revelador. O Flamengo vai continuar revelando o jogador, porque a safra de jogadores e os treinadores que assistam são treinadores realmente competentes. E eu tenho certeza que hoje, através do Vanderlei, ele vai conseguir erguer novamente o time, e pelo menos tirar desse momento incômodo que vive, sair da zona de rebaixamento, mas ainda passa pelo momento incômodo da competição. Eu acredito que a torcida, apoiando do jeito que está, e todos se abraçando, a gente vai conseguir realmente tirar o Flamengo dessa zona incômodo. E o que você achou da convocação do Dunga? Olha, eu acho que o Dunga, ele usou a coerência e manteve uma base da seleção. Nós perdemos uma Copa do Mundo de uma maneira em qual realmente não esperávamos, mas tem bons jogadores, teve boas convocações. Então ele manteve uma base que ele achou conveniente manter, salvo um ou outro jogador que tenha sido convocado e que a gente às vezes discorda, mas isso é uma questão de esforço. E aqueles novos foram com merecimento. Eu acho que os atletas do Cruzeiro já mereciam ter sido convocados, o próprio Felipe Coutinho deveria ter sido convocado também. Então eu acho que ele acertou na convocação e a gente só espera que ele consiga, aos pouquinhos, dar realmente uma cara à seleção brasileira e resgatar aquilo que de melhor a gente tem, que é o futebol competitivo, mas com muita qualidade. E a gente espera que com esses jogadores a gente consiga realmente começar o processo de renovação do futebol brasileiro. Obrigado.